Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E aí, seus baldes? Beleza? Esse é o quadro, tá de sacanagem, né? O quadro de assuntos relevantes aqui no canal Balde Sacana no YouTube. São vídeos todos os dias de diversos quadros, a quase toda hora aqui no canal. Tem dias que eu posto de 1 a 15 vídeos aqui no canal. Então, para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se. Vaza Nudes. É, porra de nudes, eu gosto de falar algo muito popular. Vaza foto pelado de Resende Evil. Diz certamente, Resende Evil foi querer fazer graça e acabou fazendo desgraça. E vazou aí a foto do nudes, onde está sendo o assunto mais comentado. Como o meu público, a maioria é adulto, às vezes não pode saber quem é Resende Evil. Resende Evil é um YouTuber, onde tem um canal de games dedicado para crianças. E vazou aí nudes. Fotos peladas aí, que talvez ele tenha mandado para alguma mina. E a mina foi lá e tacou na internet. Eita bagaceira. É nessas horas que entra a vantagem de ser canal pequeno. Muitos canais já estão publicando a notícia, mas não estão deixando aí preparado. Fala, pesquisa aí que vocês vão encontrar. Aqui eu já deixo tudo pronto para você. Sem frescura. Não tem frescura aqui comigo, não. E eu vou deixar o link aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Valeu, 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 valeu.